Meus amigos da TV Web do Poeta, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei o horário que você vai assistir essa nossa reportagem. Independente disso, eu quero cumprimentar você e pedir, em primeiro lugar, antes de contar aonde eu vim parar dessa vez, que se inscreva no nosso canal no YouTube. Coloca Cláudio André O Poeta, vai aparecer aqui embaixo no rodapé. Encontrou? Então, marca no sininho, nas notificações, você se inscreveu, não é? Agora marca no joinha e compartilha com seus amigos. Nós viemos mais uma vez parar no Sertão de Alagoas, no Alto Sertão de Alagoas. Por aqui já andamos outras vezes e a nossa saga é sempre encontrar lugares históricos, culturais, atrativos turísticos e lugares que você pode se encontrar, auto se encontrar. Lugar que você pode trazer sua família, seus amigos. Eu sei que estamos passando por uma pandemia, mas a gente anda com segurança, né? E nós viemos num lugar que, aqui quando você chega, você tem toda a atenção, sua família tem toda a atenção, total segurança, né? Obedecendo os decretos estaduais. Nós estamos, viemos parar na pousada Lampião Rio. Estamos às margens do Velho Chico. Esse rio da integração nacional. Nós estamos nessa região porque também entra a rota do cangaço. Por aqui Lampião passou com a sua tropa, com Maria Bonita. É uma longa história, que inclusive já contém em outros capítulos, em outras reportagens. Ao meu lado está a dona Daniele Amaral. Dona, com todo respeito, ela é jovem, tá? Senhora Daniele, com todo respeito. Proprietária aqui da pousada Rio. Nós estamos bem na divisa de Sergipe com Alagoas, né? Esse lado nós estamos é Piranhas. Do outro lado já pertence a Canidé de São Francisco, Estado de Sergipe. Dona Daniele, eu agradeço de coração a receptividade da senhora. A senhora foi muito atenciosa desde que nós conversamos pelas redes sociais, né? Pra gente fechar uma parceria com a TV Abdo Poeta. E aqui nós nos sentimos em casa, né? E aqui eu quero conversar com a senhora um pouco, saber como é que surgiu esse empreendimento que gera emprego e renda, né? Com sustentabilidade. Aqui o turismo realmente é prestigiado, é valorizado. Estamos aqui, aqui por trás da pousada. É uma região que tem pura vegetação de caatinga, né? A preservação ambiental também aqui aflora aos nossos olhos quando a gente está chegando. Como é que surgiu esse empreendimento, Dona Daniele? Boa tarde. Boa tarde. Esse empreendimento, ele surgiu através do meu pai e da minha mãe. Eles já tinham o restaurante aqui abaixo, o Lampião, e idealizaram transformar nesse mesmo local uma pousada. Inicialmente a pousada surgiu com 13 quartos. Depois de um tempo minha mãe veio a falecer e faz cinco anos que eu tomo conta desse empreendimento. Hoje nós contamos com 20 quartos e tentamos atender da melhor maneira todos que tentam passar por aqui e se hospedar durante um tempo com a gente. Daniele Amaral. O Amaral da senhora é o mesmo de Majós Dório, de Batalha? Não, o meu Amaral vem de Triunfo, Pernambuco. É da família do meu pai. Pernambucano, o Amaral da gente. Rapaz, eu conheço o Triunfo. Lá é frio o tempo todo, o clima é totalmente diferente, né? Por ser um sertão do Pajéu em Pernambuco. E há quanto tempo vocês vieram para Alagoas? Bom, meu pai veio há muito tempo, eu já nasci aqui em Alagoas. Então, praticamente a gente se considera alagoando hoje em dia. Só as raízes é que são de Pernambuco. Qual a idade do pai da senhora? 68 anos. Mostra ele aqui. Mostra aqui esse cidadão, né? De Triunfo, veio para as Alagoas e está aqui. Eu queria conversar com o senhor daqui a pouco. Vou ouvir também um pouco da sua história, né? Então, esse empreendimento já tem quanto tempo de existência? São quase 20 anos de existência. Agora, a minha administração vem há quase 5. Faz 5 anos agora, em agosto. E nós consideramos um complexo. Tudo formado e idealizado pelos meus pais. Eu tenho essa pousada aqui. Meu irmão tem o restaurante ali embaixo. E eu ainda tenho outro irmão, que é dono da pousada Lampião Centro. Que atualmente está com outra administração, está arrendada, mas que faz parte da família. Então, vocês já trabalhavam com turismo ou foi quando vocês vieram para Alagoas que o turismo aflorou no dia a dia de vocês? Não. A gente inicialmente não trabalhava com turismo. Tudo começou com meus pais aqui no restaurante. A formação deles é de advogado. O turismo foi realmente consequência do dia a dia aqui em Piranhas. Quando vocês vieram para Piranhas? Vieram só para passear ou já vieram definitivamente com a visão de morar aqui em Alagoas? A gente já veio para Piranhas para morar. A família da minha mãe originalmente é daqui de Piranhas. Então, eu tenho raízes pernambucanas, mas também alagoas. Vendo aqui o tamanho da estrutura do empreendimento dessa pousada, a senhora idealiza aproximadamente... Quantos metros quadrados construídos? Aqui cerca de 600 metros quadrados. No mínimo isso. Eu observei também que está sendo ampliado aqui e vai ter novos leitos, né? Exato. Meu irmão aqui logo ao lado da pousada está construindo os chalés que vão dar mais privacidade a quem vier nos visitar. Nós aqui temos padrões para atender a todo tipo de público. Aqui eu tenho minhas suítes. Lá embaixo meu irmão já tem cinco chalés. E aqui em cima ele pretende fazer mais seis chalés com piscinas individuais. Vai ser uma hospedagem mais requintada. Nós estamos num período de pandemia, onde preocupa todo mundo, né? Aos pouquinhos o turismo está voltando. Quanto tempo vocês passaram aqui desativados, sem poder receber clientes? Passamos exatamente cinco meses de portas totalmente fechadas. Ainda bem que esses últimos decretos, apesar de restritivos, não estão impedindo a gente de funcionar por completo. E também aqui a gente adota vários cuidados. Desde a chegada, os hóspedes já recebem um kit de máscara e álcool em gel. Nosso buffet de café da manhã tem luvas, álcool em gel. Então, assim, a gente está tentando, da maneira mais rigorosa possível, atender as questões sanitárias para evitar essa questão do Covid por aqui na nossa região. Espaço tem para as pessoas ficarem um metro e meio de distância? O pessoal praticar o distanciamento social? Tem, tem sim. Espaço suficiente. A gente faz o afastamento das mesas. Anteriormente, as mesas todas ficavam no lado interno. Nós já tiramos algumas, colocamos para fora, já para facilitar a questão do distanciamento. Eu observei, pude comprovar, o sortimento do café da manhã. Isso é todo dia? É, todo dia. Quando está cheio, o café da manhã é muito variado. Quando temos um, dois quartos, até por uma questão de evitar o desperdício, a gente manda para que os hóspedes escolham algumas opções. O café se reduz praticamente a metade. Mas todo final de semana é daquele jeito que você pode ver. Uma piscina, uma área VIP, quer dizer, se tiver esse cuidado de proporcionar as pessoas que vêm para cá pela primeira vez, por exemplo, a sentir-se em casa. Sim, com certeza. Esse é nosso maior intuito. Tanto que a maioria dos nossos hóspedes não vem só uma vez. Eu tenho um hóspede que veio no início, assim que a gente abriu, e que de cinco anos para cá já se repetiu pelo menos oito vezes aqui, entende? Então, para mim, é muito satisfatório. Para quem vem aqui para a pousada Lampião Rio, com a família, com crianças, com animais, vocês também têm esse ambiente preparado? Olha, nós aceitamos os pets, só não temos acomodações exclusivas para ele. Sabemos que hoje os pets fazem parte das famílias. Então, assim, a gente tem total respeito, e desde que ele não signifique incômodo, nem risco para ninguém, a gente acolhe todos. Agora, durante a estadia, o pet tem que permanecer na mesma acomodação que seu dono, entende? Em relação a passeios, de repente o pessoal vem se hospedar aqui, quer fazer um passeio de catamarã, quer conhecer a região da Rota do Cangaço, como é feito isso? Pronto, aqui nós temos dois passeios principais, o do Quênio e o da Rota. Para o Quênio, nós temos duas empresas que fazem esses passeios de catamarã, que é a MF2, que o embarque é no Carrancas, e temos também o Castanho, que o embarque é em Olho d'Água do Casado na Praia da Dulce. Ambos os passeios custam R$ 110,00 por pessoa. Quando a pessoa liga para fazer a hospedagem, a gente já oferece. E aqui, para a parte da Rota do Cangaço, também existem duas empresas, que é a MF2 e o Anjicos. Ambas as empresas cobram R$ 80,00 por pessoa. O embarque dos dois é lá no Centro Histórico. A gente também tem essa facilidade de fazer a reserva. E fora essas duas, três empresas que fazem esses passeios, nós ainda temos uma associação de barqueiros, onde eles proporcionam, de maneira mais individualizada até, nesse tempo de pandemia, todos os passeios, tanto do Quênio quanto da Rota do Cangaço. Estamos conversando com a dona Daniela Amaral, proprietária aqui da pousada Lampião Rio. Quem teve a ideia de colocar o nome do Lampião na pousada? Meus pais, não sei exatamente qual dos dois. É por isso que eu vou conversar com ele. Mas o Lampião é considerado um ícone aqui na região. Isso, então, acredito que não tinha outro nome melhor que esse.